São horas tristes Quando bem me lembrou De te amar E não poder te ver Guardo a lembrança Quando foste embora Minha alma chora Longe do teu ser São tantas lágrimas Que por ti derramo Mas o teu nome Não posso esquecer Nas horas longas De uma noite triste Só luto existe Em meu coração Um pobre artista Sem ter vitória Só teve a glória Da tua traição São tantas lágrimas Que por ti derramo Mas nunca Nunca Te darei Perdão Tchau O que por ti derramo Não sou o que quer Não sou o que quer Claro De uma noite triste Obrigado.